Então vamos lá, o tema de hoje, era consciencial, também chamado de planeta da regeneração, mudança, tem outras pessoas que chamam de um momento de alteração, da data limite também, né, e isso é uma coisa que cada vez mais está perceptível, só, poucas pessoas conseguiram ainda decifrar, trazer com palavras mais claras o que está acontecendo assim, eu ouvi várias pessoas falando assim, não, tem um planeta de regeneração, não, mas tem um chamado no ar, eu, certa vez eu peguei uma versão de uma música que foi Flight em Egipte, que tem na música, eu vou botar o link aqui, tá, porque essa música tem problemas de, ela não é minha, tá, a melodia dessa música, ela é, ela é de outra música, eu peguei a melodia de uma música linda e fiz uma letra em cima, e botei ela no curso avançado de viagem astral, que é o Não Vou Temer, depois se vocês quiserem ouvir a música, eu coloquei ela aqui agora e tá, e que eu falo uma coisa assim, eu faço uma parte da letra que faz, a palavra, há, há um chamado, um canto, eleve seu pensamento e sinta, vem de todo lado e há uma luz que nos convida a servir, esse chamado, ele está muito forte, cada vez mais audível, porque a gente está modificando um padrão, há um padrão, não é uma saída do umbral ainda, é uma saída dos, dos níveis mais grotescos conscienciais, então, há uma modificação, nesta modificação, há uma alteração no ambiente, na parte positiva, que impacta todos nós, para você ter ideia, incluindo esse relato de hoje, eu tive, eu acabei de falar, nunca se teve tanta depressão, inclusive, considerável já a doença do século, e ele começou só há 20 anos, nós temos um quinto dele só, só vemos um quinto dele, daí você tira, aqui, esse chamado, é, o contato, o nosso, após sutilizar, é uma coisa bem simples de pensar, começa a sutilizar, você começa a enxergar melhor, você começa a sentir melhor, apesar de nós estarmos imersos como um sapo que fica imerso numa panela, você não sente nada com o tema, você está, você parar para olhar, nunca se teve tanta lojinha esotérica em todos os lados, todos os lados, ainda há uma mistura muito grande para a questão financeira, tá, muito, muito grande, nunca se teve tanto pet shop, tanta gente cuidando de bichinho, de gatinho, de tudo, de forma tão bondosa, tão, assim, amorosa, é como um filho, assim, um cedo, absolutamente da família, os cachorros do homem na cama, o mundo mudou, mas depois, há pouco tempo atrás, quando eu era criança, os cachorros dormiam no quintal, meu velho, quintal, não tinha negócio de dormir dentro de casa não, não, velho, mudou, o mundo não está mudado, a gente tem uma alteração geral, tá, e vai, e a tendência, vou dizer a você, a tendência é que haja uma, o que que acontece? Esse chamado dá um vazio na gente espiritual, porque nós não somos aqui, a sensibilidade, apesar da consciência estar baixa ainda, ela começa a aumentar naturalmente, porque está tudo aumentando, geral, está começando, é como se você tivesse saído de uma frequência mais baixa e saído para uma frequência mais alta, só que é fruto do comportamento que está mudando, talvez mais gente nascendo, como tem as crianças índigas, tem também as cristais e as crianças indignadas, que somos nós, eu sou indignado, né, o mundo está mudando, e aí, em isso, uma cobrança sutil, que é um chamado, que começa a ser audível, começa a perceber, só que algumas pessoas não respondem a esse chamado, ou aí começam a sentir dentro, não entram na ajuda, e aí começam a sentir o vazio existencial, que não preenche mais da mesma forma, não se consegue mais preencher, tanto que muita gente, muita gente, não consegue se adequar ao mundo como está aqui, não consegue. Tem gente que não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue se envolver socialmente no ambiente que está aqui, fruto também desse aumento da sensibilidade, então tem, é muito difícil se adequar quando você começa a sentir mais esse processo, tem tema em consciências diferentes, então, essa nova era aqui, essa era, é uma era de consciência, tem ativado em muitos de nós, eu vou fazer várias coisas aqui, estou só fazendo um princípio aqui, tá? Vontade, isso nunca se viu tanto terapeuta holístico, não é ruim não, isso é bom. Claro, até na migração sutil, que, obviamente, não pode ser feita de forma drástica, porque as pessoas não conseguem sair do nada e ir para lá, então, o que eu estou fazendo? As profissões estão começando a ser meio espiritualizadas. Aí, claro, há um conflito entre a necessidade do mundo que a gente vive, porque as pessoas não querem mais trabalhar no escritório ou no lugar, então estão fazendo coisas alternativas, tem espaço, porque tem no mais consumo, as pessoas estão consumindo, as lojas esotéricas existem, e as pessoas estão consumindo coisas o tempo inteiro, cristais, incensos, livros, todos os lugares hoje em dia, todas as livrarias, tem livros esotéricos, livros espíritas, e além daqueles, mesmo o pessoal das igrejas também sutiliza o processo, há uma sensação, e o mais gostoso é o seguinte, isso também é uma das coisas mais legais que eu vou falar durante o vídeo, eu vou falar várias coisas, vou explicar um pouco mais a fundo, a gente vai descer aqui agora, é que quem consegue entrar e começa a fazer, começa a sentir o que a gente chama, que eu falo há muito tempo, de uma sensação gostosa que eu apelidei de potinho da montanha. O potinho da montanha é como se fosse um potinho do Rivotril mesmo, é um, é um, é um, é um, ninguém pode, o meu está vazio, inclusive, eu esqueci de botar alguma coisa aqui dentro, o ninguém pode colocar nada para você dentro desse potinho, só você pode encher ele, é como se você subisse esforçosamente, através do seu próprio esforço, uma montanha, fosse um laguinho que tem lá em cima, e só você, através das suas ações, consegue encher isso aqui, e aí você bebe dessa fonte, que é a fonte das suas próprias ações, e você se sentir bem. Então, quem está entrando nessas coisas, quem está conseguindo fazer isso, está sentindo um potinho da montanha, que é um potinho das suas próprias reações, que é a paz, é impagável, tá? E nós vamos evoluir, já falei isso algumas vezes, para o Ministério da Bioenergia, muito em breve, vai ter a Secretaria da Bioenergia, o Ministério da... Onde no futuro, se vai demorar um pouco, vai se analisar as cidades, os campos energéticos, já está acontecendo esses chamados atuais, para você observar, as pessoas estão percebendo que, por exemplo, o centro de São Paulo, está até se falando constantemente aí, as empresas fecharam, ninguém passeia mais lá nos fins de semana, quando vai, vai com medo, tem esses espíritos que ainda estão encarnados, perdidos, se perderam na Cracolândia, então, eles estão começando a perceber que ambientes estão virando de forma absolutamente denso, por causa de comportamento, quer dizer, uma quantidade de pessoas, uma energia horrível ali, além do risco que você tem de... Então, isso vai começar cada vez mais a ser perceptível, que é preciso humanizar os lugares, é preciso que pessoas boas também... porque não está cheio de pessoas ruins no lugar só, o ambiente fica ruim. A gente vai começar a perceber que vai precisar popular os lugares, encher os lugares de pessoas positivas, e fazer essa distribuição de forma equilibrada, dentro de uma... Inclusive, vai ser uma coisa bem interessante isso no futuro, eu não estarei mais aqui, acho que nenhum de nós aqui no chat vai estar aqui, mas o futuro está aí, talvez esses vídeos fiquem aí para dizer como vai existir isso aí. Vamos começar. Despertar para esse processo. Definição. Era consciencial também é chamado... Vou voltar a espirrar. De... Aquela era em que as consciências humanas começam a melhorar a sua consciência, a sua definição, aumentando, modificando... Caramba. As suas ações, com isso alterando o ambiente, alterando a repercussão da... Eu espirrei lá no astral, eu melhorei aqui. Alterando a repercussão do ambiente, criando melhores energias, e com isso, através de quê? A boas ações, esse chamado acontecendo, alteração, pessoas fazendo bem para a sociedade, tá? Também é chamado de civilização positiva, contra a civilização, civilização extrafísica positiva, cosmocracia, era projecional, onde os seres saem do corpo, começam a ajudar também nos bastidores, era projetiva e era sem amparadores. Como assim, sim, nos amparadores como nós conhecemos? Sempre teremos os mestres, os professores, mas, não mais, o futuro vem aí, cada vez menos, a gente vai precisar dos amparadores, porque nós vamos começar a nos portar de forma equilibrada, fazer forma, andar na frequência positiva, quando você anda na frequência positiva, você é amparador de você mesmo. Porque você está automaticamente protegido, não só pela frequência que você está andando, mas pelas ondas que ali frequentam. Se você quiser acessar uma frequência positiva, é um Google, velho, astral. Você pensa uma coisa, o negócio vem na sua direção na mesma hora e responde. Principalmente quando é envolvido à ética, né? Você está nessa frequência que está com ética. Precisa ajudar uma pessoa, como é que eu posso fazer? Se for de casa, imediatamente você acessa as informações da pessoa, imediatamente. Então, você já vai ser um mentor. quando você se mantém nesse processo, tá? A experiência das projeções conscientes cada vez vão ficar mais altas. Não é à toa que, desde que a gente começou até os dias de hoje, uma modificação muito grande na quantidade de gente. Hoje até a Marvel fala de projeção astral. Doutor Estranho. A monge lá do Hulk. Que empurra o Hulk lá também. Que ela é um doutor estranho também, na verdade. E um monte de outra coisa que está acontecendo aí. Tá? Pouco a pouco a gente vai modificar isso aí. Só que cada vez mais as pessoas vão ouvir o chamado. E vão começar cada vez mais cedo. Não é perfeição, tá? Não é mundo de seres alvo, não. É um mundo de, como fala, regenerou-se a um ponto onde as ações mais grotescas não são mais aceitas. E se você parava a pensar, mudou muito de uns anos pra cá, velho. Rapaz, o meu avô andava armado, velho. Quer ver só? O meu avô andava armado. As pessoas andavam armadas. Era normal, na rua, o cara pegava o 38, botava a cintura e ia pra rua, velho. Era comum. O nível de... É assim... E era comum o cara tirar o revólver pra qualquer coisa, um pro outro. Isso era comum. Quer dizer, o ato... Você conhece alguém? Seu pai ou seu avô? Perguntar. Seu pai ou seu avô? Ou você conhece alguém antigo que andava armado? Cara, eu sei que assim, andar armado, não sei o que... Veja, velho. Quando você sai com uma arma pro lugar, você tá imediatamente falando que você tá disposto a matar alguém. Ah, não vou morrer e tal. É um ato de violência. O ato espiritual é... Deixe alguém... Quer dizer o que você vai fazer, mas você assume o seu calma sozinho, rapaz. Eu sou um ser da paz. Dizem cá, numa boa, se for o caso. Logicamente, você vai defender... É uma outra questão. Eu tô falando que você vai pra rua. É uma coisa que você defende a sua casa. Que tem lá seus princípios de defesa, né? Na rua, meu velho. O cara vai pra rua com arma nas pessoas. Ah, mas tem muita gente perigosa. Você vai entrar num contexto de responder a violência com a violência. Que nunca leva a lugar nenhum. Tá? Era comum a modificação. E olha que... Vários processos, até... Independente das regras de lei. Como já se chega a um consenso de que isso é estranho. É como se entrasse numa pensamento... É como se você tá com um negócio na cintura, velho. Você tá o tempo inteiro abrindo a possibilidade da violência. Ou se tá num ambiente violento, né? A gente vai começar a ter análise melhor das nossas personalidades dos outros. Julgamentos autocríticos mais equilibrados. Quer dizer, você vai olhar... Exemplo. Alguém... Eu vou fazer uma coisa simples. Alguém no grupo do WhatsApp da sua família o trata mal ou age de uma forma desarmonizada. Ou alguém... E você não corre, eu tô falando da família. O conceito imediato é essa pessoa tá com alguma dificuldade. Porque, pô, é só que vem do nada. Às vezes fala em caixa alta, gritando, nervosa. Fala coisas horríveis. Tá com ego exacerbado, desarmonizada, gritando. A primeira coisa que... A autocrítica direta de uma pessoa... O pensamento retrógrado antigo é... Não leva o desaforo pra casa. Era esse. É até muito pouco o processo. A tendência é que, no nível de consciência, você categorize e esse é o certo. A pessoa imediatamente como desarmonizada. Essa pessoa não tá bem. Então... Tá com algum problema aí. Tudo bem, né? Eu tô aqui, beleza? Então, você consegue criar uma direção equilibrada na autocrítica consciente. Onde você observe pra... Isso tá acontecendo cada vez mais também em situação, apesar de ainda existir, né? O que mais acontece, normalmente, o ser humano, e isso cada vez a gente precisa trabalhar melhor, isso, ainda usa a personalidade em desarmonia, mas num nível menor, obviamente, mas tem, entre a internet e quando eles pensam em lugares que eles se escondem, né? Ou a treta de um carro onde ninguém sabe quem é. O cara acha que tá dentro de um carro, pode fazer o que ele quiser. O cara acha que tá atrás de um monitor, pode fazer o que quiser. Mas a autocompreensão vai levando as pessoas a entenderem que as suas ações têm retorno. E cada vez mais isso tá perceptível. Que tudo que você faz volta pra você, mesmo que você ache que esteja ali assim. Então, é uma frequência que cada vez mais mais próxima é uma era exatamente essa. Por que o mundo tá pesado ainda? Porque a quantidade de gente ou vivendo pra si mesmo somente, cada vez menos, tá menos, tá? Ou não fazendo nada por... Nenhuma ação positiva, mais negativa e tal, é muito grande ainda. Mas cada vez mais você começa a ter pessoas abrindo espaço pra fazer alguma coisa pra alguém, pessoas tentando... Não, eu preciso mudar de profissão. Aliás, eu fiz isso, eu tô fazendo. Pra poder, cada coisa que eu faça, poder fazer alguma coisa pra alguém, velho. Como é que eu... Ou eu preciso fazer alguma coisa, independente da minha profissão, que eu me sinta útil. Não é 22 e 22 agora, é verdade. Que eu me sinta útil. Tá? Então, isso vai acabar refletindo no sistema energético do planeta cada vez mais. e aí vai acontecer cada vez mais, hoje em dia, já tem consciência social, as empresas já começaram a mudar, não usam mais canudos, não mudando pra... de papel. Tá tudo... E um vai copiando o outro. Observe que já é feio pra uma empresa não usar canudo. Uma coisa bem simples, bem básica. Já não é bonito usar canudo. Uma empresa que usa canudo não é capaz de falar e... Não tá... Tem gente que, no sistema de evolução consciencial, já não está comprando produtos que venham com canudo. Não compram mais. Aí eles têm... Ou mudam... É uma forçação de barra positiva em todos os lados. Aí o que vai acontecer? Vai ser difícil não existir em pouco tempo. As empresas, por exemplo, já... Por uma questão de lei, por uma questão de... De copos descartáveis, também uma questão de... Já estão começando a contratar pessoas com maior dificuldade. Dificuldade de motor, dificuldade de... Em alguns aspectos, já tem espaço. E já começa a fazer parte de um contexto de que, olha, o mercado dali faz, vamos fazer também. O shopping faz, vamos fazer também. Começa a vir um processo, uma onda positiva, cara, ainda feita sobre um tipo de pressão, mas essa pressão é positiva. Muita coisa está acontecendo que a gente está enxergando com olhos ruins e não é ruim. Você quer ver outra coisa que é interessante? Que dá uma polêmica danada, é isso? Que a... A época que a chamada de forma... Ah, e você sabe o que chama mimimi, né? Que é aquele coisinha lá dos The Muppets, né? Ela chama as pessoas de mimimi, os reclamões. Até certo ponto, faz sentido existir o reclamão. Antigamente, se você não tomava cuidado, hoje em dia, você tem que se ligar, você pode ser cancelado e... De por uma besteira. Você posta um... Não percebe um processo, posta um cachorrinho que está dançando, na verdade, o cachorro está com um problema na pata, estava fazendo dano meio torto, já é um cancelamento, já acontece, as pessoas já não aceitam. As piadas, antigamente, como eram feitas nos trapalhões, com o Mussum, com os acarias, né? Sobre cor de pele ou lado mais feminino, já não é mais aceito. Está tendo... Está tendo um esforço de alteração, as consciências atuais, elas já não acham graça de coisas assim. há um chamado, não só sutil no sentido da energia, mas absolutamente forte sobre a gente aqui. São ondas de mudança, né? que já é perceptível. Não sei se vocês conseguem ver, mas está perceptível. Ainda existem algumas pessoas que não aceitam. Não, esse não sei o quê, que chato, velho. As pessoas não sabem como quer ser, velho. É uma questão só de respeito, né? de tentar respeitar e não brincar mais com coisas que uma pessoa passa, queira ou não, um espírito que entra no corpo passa uma vida naquele corpo. E, às vezes, aquilo passa por um bullying desde criança, o que não é fácil. Aliás, nós já sabemos disso quando passamos por essas coisas como crianças dentro de escola, né?